Se a ilha dos macacos tem itens exclusivos que mudam o seu gameplay, isso é fato. Mas que também tem vários macacos lá que ficam te fazendo bullying, é mais fato ainda, cara. Mas nesse vídeo eu vou te falar como você pode cuidar desse bullying de macacos de maneira tranquila. E não só isso, como farms com os itens de lá e também tudo que você precisa saber sobre a ilha dos macacos. Depois desse vídeo você vai ver o porquê que você não tem que ignorar ela de maneira nenhuma. E vamos começar com dicas pra encontrar a ilha. E aí é que vem uma das duas tristezas dessa ilha, galera. Não tem uma maneira concreta de achar ela. Mas tem algumas dicas que você pode fazer pra encontrar. E a primeira é, use o Woody. Ele pode virar um ganso ao comer carne de monstro ou a fazer um totem. E esse ganso, Jesus, anda na água e ainda por cima, cara, bem rápido, velho. Então pega ele e vai atrás da ilha. Essa pra mim é a maneira que eu faço. Se eu mudo pro Woody e faço isso acontecer. A segunda tática é teleporte loucamente com o Telelocator. Sim, sim, galera. Eu sei que a gente tá contando com a sorte aqui. Mas se você fizer esse cajado aqui e usar em você mesmo, você se teleporta pra um lugar aleatório do mapa. E tem muita gente que usa isso pra encontrar a ilha. Ah, galera. Falando nessa tática, o Woody também tem essa habilidade. Depois que você desbloqueia ela na skill tree. É só liberar esse daqui e clicar com o botão direito que o ganso voa pra um lugar aleatório. E sim, também dá pra encontrar com o barco. E a dica que eu tenho é, se você estiver com o barco e do nada vier os macacos piratas te atacar, você com certeza tá perto da ilha. Então fica a dica. Mas cuidado, galera, que esses macacos são um caos total. Mas eu tô aqui pra te ajudar, né? Então vamos falar do que fazer pra ficar de boas com a raid dos piratas. Primeira coisa que você tem que saber, galera, eles só vão te atacar se você bater neles. Mas quando eles aparecem, eles roubam o item que tá no seu primeiro inventário, tá? E já foi um spoiler aqui. Todos os macacos da ilha roubam. Então a dica principal desse vídeo é Sempre ande com itens inúteis no primeiro slot. Porque se eles só roubam coisas inúteis, minha dica aqui é levar ferrão de abelha, pinha, cara, ou qualquer coisa que você tem de monte. Outra coisa também, eles vão bater com tudo no seu barco. E são capazes de quebrar o seu barco e também a sua vela. Então outra dica é levar uma panflute. E assim que eles aparecerem, já bota essa macacada pra dormir. Cara, é bem melhor que matar, na minha opinião. Outro detalhe também, galera, se você conseguir aceitar uma bala de canhão neles Ou se eles roubarem uma banana de você, eles já saem correndo. Pessoalmente, galera, eu acho que não compensa matar eles. Eu geralmente uso uma panflute e saio correndo, velho. E é porque a gente tem um problema com esses macacos da ilha. Sempre que você mata algum deles, eles vão derrubar um item amaldiçoado que você pega, fica no seu inventário e não consegue se livrar. A não ser por dois esquemas que a gente vai explicar aqui. Mas não agora, porque eu tenho que terminar de falar desses piratas, né, galera? Vamos falar agora do drop desses piratas. O capitão se chama Prime Mate. E ele dropa essa arma barra remo aqui, que se chama Battle Battle. Cara, ele tem 51 de dano. E pra mim, é medíocre. Não compensa matar só por essa arma, não. Temos também o chapéu chamado Captain's Treecorn. Que quando você usa ele, o seu barco toma metade de dano de colisão e também quebra mais devagar. Outra coisa que ele dropa também é uma ou duas Street Gems. Essas Street Gems pode ser usado pra crescer árvore e também usado pra arrumar barco. Outra coisa que ele dropa também, ele dropa bastante coisa, tá, galera? Ele também dropa um mapa, que ao ler, aparece no seu mundo um X que tem um tesouro deles. E nesse tesouro tem a chance de aparecer esses itens aqui. Ah, galera, detalhe que se eles já roubaram algum item de você, eles vão estar dentro desse tesouro. E as duas coisas que valem a pena desse tesouro é esse banner estiloso aqui e também esse update do chapéu dele. Que faz você ter um papagaio estiloso que pega itens que estão no chão ou no mar pra você. O que pra mim é mais útil se você estiver no barco que se estiver na terra. Independente, é um chapéu e um papagaio mega stylish, velho. E o último é que ele tem 20% de chance de dropar uma banana shake. Que, cara, é ótimo pra recuperar a sanidade. Já os outros macacos dropam o item amaldiçoado, a carne pequena, uma banana que, quando você usa, faz com que você levante o mastro e a âncora mais rápido. E, além disso, ele dobra o uso dos remos. E essa espada também chamada Cutlass, que tem a função de dropar itens que os bichos roubaram de você e tem um dano menor que a lança, cara. Pra mim, essa arma é ótima pra queimar na fogueira, velho. Dica, galera. Se vocês quiserem chamar eles a qualquer hora, é só você fazer esse foguete e acender em cima de um barco. Detalhe que esse foguete você faz na aba de ferramentas. E precisa da caca do gloomer. Cara, eu procurei que nem um doido o que fazer com isso. E, na real, eu achei. E é pra automatizar ainda mais alguns farms. Como, por exemplo, o dos geckos. Então, vamos falar o que você precisa pra fazer esse esquema. Primeiro, você faz um cercado e dentro dele você coloca uma banana. Desse jeito aqui. E aí você vai ter outra parte que vai ser onde vai estar o seu farm de gecko. Se você quiser, você pode separar em dois farms também, que é da maneira que eu tô fazendo aqui. Beleza, agora presta atenção como funciona. O mais importante são as portas e a caixa onde fica a banana. Depois disso, você cria um barco do lado desse lugar. Faz o foguete e ativa o foguete. Nisso vai vir a chance de vir os macacos. Porém, como você vai ter a banana presa perto do barco, os macacos vão direto pegar a banana e ficar preso. Agora, você vai ter sempre, no mínimo, dois macacos por foguete, cara. Mas, pra que eles vão servir? Simples, galera. Pensa o seguinte. Eles têm 12 slots e ficam pegando o item do chão. Então, é só você arrastar eles pro farm dos geckos e o macaco vai pegar pra você a grama automaticamente. Claro que pra ativar ele e pra pegar os gramas, você tem que tirar a banana que tá no centro, tá? Ele pode pegar um total de 480 gramas, cara. Até acabar o espaço. É grama pra cacete, ó. Isso é bom porque é totalmente automático. Você pode simplesmente fazer esse farm perto da sua base e voltar depois de um ano, dois anos e matar esse macaco. O bom é que as gramas já vão vir todas destacadas pra você. Pra pessoas que têm mundos muito longos, o cara vai economizar tempo demais. Mas a gente tem um probleminha, né, galera? O macaco ainda vai dropar o item amaldiçoado. Então, vamos falar desse item velho podre que se chama a Cursed Trinket. Esse item funciona da seguinte maneira. Você não consegue tirar do inventário e se você juntar 10, você se transforma em um long, um personagem secreto com seus próprios stats. Esse macaco tem uma habilidade única que é sempre que você fica sem fazer nada por um tempo, você anda 25% mais rápido com ele. Porém, a fome cai mais rápido também. Outra habilidade dele é que os macacos da ilha são neutros com ele. E a minha opinião sobre o Wonky é que ele é bem mais ou menos. Não vale a pena você fazer todo esse esquema só pra desbloquear ele. Beleza, mas agora vamos falar como se livrar desses itens amaldiçoados. E você tem duas escolhas. A primeira é morrer e a segunda é dar uma banana pra macaca rainha. Então tem uma questão, galera. Se você morrer e for tentar pegar seus itens de novo, ele volta pra você. E aí é que vem a dica pra você se livrar sem precisar nem ir pra ilha. O esquema é simples, galera. É só você morrer pra uma Lure Plant. Simples assim. Isso porque assim que a Lure Plant come o item, ela vai digerir depois de um tempo. Ou seja, esse item para de existir. Mas claro, não esquece, né, galera. Se for fazer esse esquema, já deixa uma maneira de reviver fácil e também não esquece de morrer com apenas esse item no inventário, né. Para não perder o resto dos itens. É show, galera. Agora você é uma pessoa digna de ir pra ilha sem sofrer. E sim, ao chegar lá, você vai ter diversos desses macacos roubando seus itens. Mas temos alguns detalhes sobre isso. Um é que, de tarde, noite ou inverno, eles não saem da toca. Então é muito bom ir pra lá nessa época. Mas eu tenho uma maneira melhor ainda pra você. Pra você nunca mais ficar sofrendo bullying com esses macacos. Mas antes disso, vamos falar rapidamente os itens que você encontra na Ilha dos Macacos. Você tem esses dois arbustos que é o principal de pegar. Um que dá banana e outro que dá reeds. E galera, esses arbustos é o foco número um. Banana e reed muda completamente sua gameplay. E pra ter na base, você só consegue vindo pra cá. Número dois. Você tem essa prioridade dois que são essas árvores que dropam mais madeira no geral e também dropam palm cone scale. Um item que a gente usa pra fazer tocas e o canhão. Você tem também esses bichinhos que dá pra capturar com uma armadilha normal. E quando eles morrem, eles dropam concha quebrada, galera. Eles são inúteis pra mim, galera. Mas eles dão luzes e são fofinhos. Então, fica à vontade pra capturar. E você também tem esses pedaços de ferro aqui que ao martelar, você ganha gears, frazzled wire e cutstone. Você vai notar duas coisas especiais lá também. Que é a rainha dos macacos e o portal unnatural. Esse portal, de tempos em tempos, cospe alguns itens extra da ilha dos macacos. E detalhe, galera, que se você der a mungling pra ele, você automaticamente já ativa o esquema deles droparem mais itens. Mungling, pra quem não sabe, é um item que a gente consegue farmar ao ativar a tempestade lunar. Mas tem um problema, galera. Esse portal também dropa macacos. E esse macaco, meu mano, não some nem no inverno, nem de tarde, nem de noite. Mas relaxa, que eu vou te dar a dica pra andar na ilha sem se preocupar com o bullying dos macacos. Que é uma armadilha muito top de macacos. E você vai precisar do seguinte. Muros, um fóssil, portas e banana. E o que a gente vai fazer aqui, galera, é a mesma armadilha que eu recomendei fazer no vídeo dos muros. Mas aqui ela 2.0. E quando eu falo 2.0, é porque a gente adiciona coisas a mais. Ou seja, nesse caso, é uma banana. Não é tão 2.0, mas acho que você entendeu, né? E é simples. Coloque os muros dessa maneira aqui. Ou seja, duas caixas de 4 por 5. Se você quiser deixar maior, pode ser também. Mas uma tem que estar conectada com a outra e tem que ter uma abertura no meio. E nessa abertura, você coloca um fóssil. Mas por que um fóssil? É simples, galera, porque os inimigos do Don't Starve Together não reconhecem o fóssil como um lugar que eles não conseguem passar. Eles acham que é uma passagem. Então eles vão ficar presos tentando acessar pelo fóssil. Coloque também uma porta em cada ponta pra você, um, sair da trap e dois, fechar os macacos na trap. E como ela funciona é o seguinte. Você entra em um desses lugares e dê preferência, galera, que é o mais perto do portal. E fecha a porta e solte uma banana. E se você deixar o outro lado aberto, é aí que a magia começa. Como os macacos vão dar prioridade pra banana e também como você colocou o fóssil ali, eles vão dar a volta e ficar preso dentro do outro lado da trap. Já entrando direto na armadilha. E mano, isso é bom demais. Por estar perto do portal, sempre que spawnar o macaco lá, já entram direto na armadilha. E dá até pra você pegar a banana de volta se quiser. Só não esquece de fechar eles lá. Aí você pega a banana, mas o que eu diria é solta outro item no chão pra eles ficarem ainda bugados. E é em sucesso, galera. Eles vão ficar lá pra sempre. Dica linda, né? Valeu até o seu like. Só lembrando se eles bugarem pra fora, você pode arrastar eles pra dentro dessa maneira aqui. E agora, galera, é hora de falar da macaca rainha. Ela tem três utilidades, galera. E pra ter acesso a essas três, você precisa dar banana pra ela. E a primeira utilidade é que quando você dá banana pra ela, ela remove os itens amaldiçoados de você. Eu acho que eu já comentei, né? A segunda utilidade é que sempre que você der banana pra ela, ela te deixa ficar imune aos macacos por quatro minutos. Sim, aquele esquema deles ficarem roubando o item de você. E o terceiro, ela te dá acesso a alguns itens exclusivos pra fazer. Dando a blueprint deles. Mas pra receber esses itens, você não pode ter nenhum item amaldiçoado no seu inventário. E os itens são... O primeiro é acesso a dock. Ou seja, construir piso na água. Lembrando, galera, que você só pode construir em águas rasas. Ou seja, a mais clarinha. Ela é ótima pra fazer um farm com peixes da Wickerbottom. E o próximo que tem é a dockpiling kit. Que basicamente, galera, é um toquinho pra enfeitar. É só isso, cara. E o próximo, a gente tem a Moon Quay Beach Turf. Que te dá acesso a você poder fazer o seu próprio piso de areia que tem nessa ilha. E por fim, os dois últimos são canhões e bolas de canhões. E esse canhão também é usado pro farm da Wickerbottom de peixes. Falando nisso, galera, vamos falar de dois farms da Wickerbottom ótimo com esses itens da Ilha dos Macacos. Primeiro, é o farm de peixes. E o que você vai precisar é o seguinte. Um, os livros de sumonar peixe da Wickerbottom. Dois, a estante dela que você vai colocar nesse lugar aqui. Três, você vai precisar das docas e colocar dessa maneira que você tá vendo. Quatro, um canhão e você vai colocar o canhão nessa parte aqui. Fechou, galera? Fazendo dessa maneira, você fica com a Wickerbottom nesse lugar que eu tô mostrando e começa a ler os livros. Como você pode ver, a gente tem uma parte aberta e nessa parte os peixes vão começar a nascer. Só cuidado, galera, pra não ler livro demais e começar a bugar seu jogo. Aí depois que você terminar de ler os livros, você pega o canhão e usa duas vezes no meio da água. Isso vai matar todos os peixes. Pronto! Agora você tem comida por mais ou menos 2.300 anos de jogo. Lembrando, galera, que tem muita comida boa pra se fazer com peixe. Então esse farm, cara, é super poderoso. Aí se você tiver problema com sanidade, faça esse farm na Ilha Lunar ou então use o capacete do Phil Weaver. E agora a gente tem também um farm que é dentro da Ilha dos Macacos e ele é um farm de papiro. E você tem que fazer o seguinte, galera, estando na Ilha dos Macacos, você planta as bananas lá e fertiliza lá mesmo. Aí você cria essa estrutura de criar mapas do lado da rainha. E aí você pega o Wicker Bottom e usa ou Horticulture Abridged ou outro Horticulture. Meu Deus, é muito difícil falar esse negócio. Horticulture. Horticulture. Enfim, eles fazem o arbusto de banana crescer instantaneamente. Aí você usa esse livro, pega as bananas e troca por blueprint com a rainha. E aí você pega essas blueprints e troca por papiro nessa estrutura do cartógrafo. Pronto, galera. Isso basicamente faz você trocar uma banana por um papiro. Que é uma alternativa bem viável pra sua gameplay. Só lembrando, galera, que esses arbustos de banana são muito bons. Isso porque banana é um dos melhores itens pra recuperar a sanidade. Se você colocar duas bananas e dois gravetos, você faz o banana shake. Isso só dá 25 de fome mais da 33 de sanidade, cara. Ou se você trocar uma dessas bananas por um gelo, você faz o banana pop, que também dá 33 de sanidade. É, as duas dão 33. Então, dependendo dos ingredientes que você tiver, você decide qual é melhor. Sem brincadeira, galera, essas duas receitas estão no meu top 5 de melhores comidas de sanidade. Falando nisso, galera, se você quiser saber as melhores maneiras de recuperar a sanidade, esse próximo vídeo foi feito pra você. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Vocês são lindos demais. Até a próxima. Tchau. Tchau.